Hoje vou te falar três inimigos de Satanás. Satanás tem três inimigos. Os inimigos que ele dia e noite combaterá e continuará a combater até a vinda de Jesus Cristo. Vamos! O primeiro inimigo de Satanás é a mulher. Toda mulher do mundo é inimigo de Satanás. É por isso, em toda parte do mundo, as mulheres são minimizadas, as mulheres são mais usadas, as mulheres são usadas para destruir o homem. As mulheres são usadas como meio para estragar, para destruir. Esse é o primeiro inimigo de Satanás. Satanás envia os seus discípulos, os seus servos para ir destruir toda a mulher do mundo para que a humanidade caia. Segundo inimigo de Satanás, vou te explicar, é todo aquele que serve Deus. É todo aquele verdadeiro pastor, verdadeiro sacrificador, aquele que você sabe que é verdadeiro pastor. Satanás estará atrás dele todos os dias para lhe derrotar, para lhe destruir, para lhe estragar. E para lhe estragar, o único mecanismo que usa, o primeiro e principal mecanismo que ele usa é a mulher. Ele envia a mulher para lhe destruir. E o terceiro inimigo de Satanás é todo o primeiro filho. Todo quanto é o primeiro filho, primogênito da família, é destruído. Vai ver os primogênitos que você conhece nesse mundo e me conta aí no comentário como é que a vida deles são. Os primogênitos, a maior parte deles não sabem muito bem, desculpa pela expressão, são burros na escola. Os primogênitos, a vida deles não vai à frente porque são sacrifícios. Satanás precisa combate todo o primogênito, todos os santos dias devem cair. Particularmente, eu sou um primogênito da minha família e eu oro todos os dias que Satanás não possa me pegar, que Satanás não possa evitar me combater, que Satanás não possa evitar me vencer. Se você é primogênito, quero que a partir de agora entregue-se na palavra de Deus, porque Satanás quer te destruir. No Egito, Deus pediu todos os primogênitos como sacrifício, como as primícias. Então, o primogênito da família é combatido. Você vai ver os irmãos vão progredir, mas o primogênito não. Sempre na bebedeira, sempre na casa da velha, nada vai avançar. Esses são três inimigos de Satanás e Satanás combate essas pessoas todos os santos dias. Primeiro, a mulher. Segundo, o verdadeiro pastor, o verdadeiro sacrificador, o verdadeiro servo de Deus. E o terceiro, o primogênito da família. Se você se encontra nessa categoria, por favor, de agora em diante, se entregue na palavra de Deus. Obrigado. Obrigado.